Oi pessoal do Estúdio 88, eu sou Gracinha e agora a gente vai tocar uma música que eu acho que todo mundo ama que é Fulgaz, da Marina Lima. É uma composição da própria Marina Lima e do Antônio Cícero. Meu mundo, você é quem faz música, letra e dança. Tudo em você é Fulgaz. Tudo em você é quem lança, lança mais e mais e só vou te contar um segredo. Não nada, nada de mal nos alcança Pois tendo você, meu brinquedo Nada machuca, nem cansa Então venha me dizer o que será da minha vida sem você. Noites de frio, dia no ar E um mundo estranho pra me segurar Então onde quer que você vá É lá que eu vou estar Amor esperto É tão bom te amar E tudo de medo que eu faço É vem com você, vem feliz Você me abre seus braços E a gente faz um país Você me abre seus braços E a gente faz um país E a gente faz um país E a gente faz um país Você me abre seus braços E a gente faz um país Você me abre seus braços E a gente faz um país